Grosso 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 Negrau 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 Cotovelo 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 Vitória 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 Mate 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 Transportar 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 Memória Obrigado 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 Estude 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 Vaca 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 Grosso Grosso Negrau Negrau Cotovelo Cotovelo Vitória Vitória Mate Mate Transportar Transportar Memória Memória Obrigado Obrigado Estude Estude Vaca Vaca Tênis 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 Dirigir 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 Tínis Pulgar 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 Pergar Pergar Batata 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 Fora 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 Viagem 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 Jovem 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 Pato Pats 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 Pai Pai Tênis 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 Dirigir Dirigir Polegas 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 Pergar 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 Batata 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 Fora 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 Viagem 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 Jovem Jovem Pato 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 Pai 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 Mão 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 Bode 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 Pelo P해서 Pelo 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 Angelo Bode Aira Aeronave Exposição 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 Porta 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 Desenhar 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 Ervilha 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 Leite 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 Difícil 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 Mão Mão Bode 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 Fácil Fácil Aeronave 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 Exposição 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 Porta Porta Fácil Difícil Feio 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 Manter 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 Camisa 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 Cortar 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 Pergunte 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 Chegado Chegás 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 Contra 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 Esperança 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 Fresco Fresco Encontrar 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 Feio Feio Manter Manter Camisa Camisa Cortar Cortar Pergunte-se Chegar Chegar Contra Contra Esperança 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 Fresco Fresco Encontrar 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 Alto, 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 faço, 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 vivo. Vivo, vivo, vivo. Preocupação. 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 Prisão. 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 Claro. 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 Presente. 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 Pega. 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 Sorriso 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 Mover Mover Alto Alto Faço Faço Vivo Vivo Preocupação 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 Prisão Prisão Claro Claro Presente Presente Pega Pegue Sorriso Sorriso Pão 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 Volta 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 Comer 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 Enviar 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 Almoço 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 Em 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 Peito 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 Ver 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 Costa 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 Molhado 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 Pão Pão Volta Volta Comer 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 Enviar 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 Almoço Almoço Em 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 peito peito ver ver costa costa molhado medo 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 trancar 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 interruptor 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 Bonita 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 Crescer 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 Ótimo 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 Palco 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 Sozinho 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 Por 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 Serpente 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 Medo Medo Trancar 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 Interruptor Interruptor Bonita 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 Crescer 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 Ótimo Ótimo Palco 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 Sozinho 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 Por 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 Serpente 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 Água 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 Luz Água Vegetal 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 Comida 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 Vender 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 Certo 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 Elogio 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 Torre 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 Bravo 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 Secreto 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 Coelho 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 Água Água Vegetal Vegetal Comida Comida Vender Vender Certo Certo Elogio Elogio Torre Torre Bravo Bravo Segredo Coelho 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 Sujo 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 Desculpa 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 Bombear 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 Dedo 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 Boa 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 Clima 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 Responda 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 Toque 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 A Floresta A Floresta A Floresta Relógio 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 Sujo Sujo Desculpa Desculpa Bombear Bombear Dedo Dedo Boa Boa Clima Clima Responda Responda Toque Toque Floresta Floresta Relógio Tido do Pé Tido do Pé Tido do Pé Tido do Pé Aguarde 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 Amiga 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 Passar 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 enfermeira 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 passar 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 filho 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 osso 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 para trás ilfante 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 dedo do pé dedo do pé aguarde aguarde amiga 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 passar passar enfermeira enfermeira assar 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 a e e para trás Osso. Osso. Para trás. Para trás. Elefante. Elefante. Chão. 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 Ferver. 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 preto fraco fraco dizer 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 falar 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 quer 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 sangue 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 precisar 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 guarda 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 chão 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 ferver ferver preto preto fraco 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 sangue sangue precisar precisar guarda guarda aprender 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 doces 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 cozinhar 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 mandar 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 verifica 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 esperar 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 avô avô evo 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 com 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 fic 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 sala de sala de sala de aula sala de sala de aula à aprender aprender Doces Doces Cozinhar Cozinhar Mandar Mandar Verifica Verifica Esperar Esperar Avô Avô Cão Cão Fique Fique Sala de aula Sala de aula Mau 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fêmea 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 Conversa 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 Rápido 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 Fábrica 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 Comprar 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 Venha 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 Feliz 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 Querida 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 Mau Mau Eu vou Eu vou Fêmea Fêmea Conversa Conversa Rápido Rápido Fábrica Fábrica Comprar 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 Venha 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 Feliz Feliz Querida 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 Nadar Contagem Costeleta 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 Inferior 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 Doce 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 Grande 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 Escolher 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 Por aí, por aí, bolsa, 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 giz, giz. Nadar, nadar, contagem, contagem, costeleta, costeleta, inferior, doce, doce, grande, grande, Escolher, escolher, por aí, por aí, bolsa, bolsa, Cinzento, 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 Mosca, 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 Humano, 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 sonho, 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 Velozes, 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 Olvum, 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 bravo, 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 bravo. Baixo, 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 Amarelo Refinum Finum Cinzento Cinzento Mosca Mosca Humano Humano Sonho Sonho Velozes Velozes Ovo Ovo Bravo Bravo Baixo Baixo Amarelo 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 Refinum 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 Contar 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 Cavalo 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 Fumaça 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 TIGELA TIGELA PAT 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 ACADEMIA 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 PEDIR AMPOSTADO PEDIR AMPOSTADO PEDIR AMPOSTADO PEDIR AMPOSTADO PEDIR AMPOSTADO VENTOSO 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 PREENCHIR 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 GATO 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 CONTAR CONTAR CAVALO 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 PART ACADEMIA ACADEMIA PEDIR AMPOSTADO PEDIR AMPOSTADO VENTOSO VENTOSO PREENCHER PREENCHER GATO GATO COLOCAR 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 FORMIGA 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 BEBIDA BUBIDA BUBIDA LUGAL LEGAL 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 DINHEIRO 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 GRITAR 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 MESSAGEM 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 Baixa Mudança 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 Cuca Cuca Formiga Formiga Bebida Bebida Legal Legal Dinheiro Dinheiro Gritar Gritar Mensagem 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 Baixa Baixa Mudança Mudança Faca 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 Nublado 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 Sobrinha 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 Sanduíche 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 Joelho 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 Cola 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Flor 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 Leva 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 Cura 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 Faca 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 Sobrinha 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 Sanduíche 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 Io Co- Co- Flor. Leva. Leva. Cura. Cura. Avô. 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 Castanho. 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 Arrégua. 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 Caçar. 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 Vestem. 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 Conhecer. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Saia. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Oficial Oficial Avô Avô Castanho Castanho Régua Régua Caçar Caçar Vestem Vestem Conhecer Conhecer De volta De volta Saia Saia Jardins Lógico Jardins Lógico Oficial Oficial Urso 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 Chapéu 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 Izaem 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 Brato 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 Caminhar 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 Pintura 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 Agora 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 Compreendo 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 Dança 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 Caderno 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 Urso Urso Chapéu 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 Exame 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 Verato Verato Caminhar 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 Compreendo Dança Dança Caderno Caderno Bicicleta 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 Ler 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 Rompas 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 Veja 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 Leão 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 Policial Mueva 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 Lento 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 Verde 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 Virar 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 Bicicleta 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 Ordem Bicicleta Veja. Leão. Leão. Policial. Policial. Moeda. Moeda. Lento. Lento. Verde. Verde. Virar. Virar. Choro. 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 Escova. 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 Perna. 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 Lição. 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 Ampla. 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 Descansar. 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 Olho. 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 Vai. 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 Patrão. 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 Outono. 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 Choro. Choro. Escova. Escova. Perna. Perna. Lição. Lição. Ampla. Ampla. Descansar. Descansar. Olho. 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 Vai. Vai. Patrão. Patrão. Outono. Outono. Latido. 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 Morrer. 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 Rir. 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 Apagador. 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 Coronograma. 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 Pescoço. 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 Tubarão Convite 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 Cedo 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 Quente 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 Latido Latido Morrer Morrer Rir Apagador 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 Cronograma Cronograma Pescoço Pescoço Tubarão 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 Convite 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 Cedo 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 Quente Quente Tio 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 Músculo 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 Corre 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 cadeira 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 ombro 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 lápis 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 vejo 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 erros 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 tio tiu músculo músculo rato rato corre corre porco 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 cadeira cadeira ombro 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 lápis 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 vejo 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 arroz 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 Dente, dente, dente. Concede, 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 concede. Pausa. 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 Terminar. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Alguia. 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 Louco. 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 Escrever. 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 Pequeno. 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 Orelha. Orelha. Dente. 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 Com sede. Com sede. Pausa. Pausa. Com sede. Terminar. Terminar. Com licença. Com licença. Alegria. 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 Louco. Louco. Escrever. Escrever. Pequeno. Pequeno. Calça. 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 Atrás. 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 Futebol. 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 Professor. 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 Amarbo. 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 Por. Gıl. Gol. Boc. O-o-o-o. Futebol. Golb. Futebol. Forte, velho, 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 pé, pé, pé. Pé, cheio, 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 calça, calça. Atrás, atrás. Futebol, futebol. Professor, professor. Amarbo, amarbo. Golpe, 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 forte, forte, velho, velho. Pé, pé, pé. Cheio, cheio. Usar, 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 usar. Reposa. 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 Ausiante. 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 Mãe. 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 Cor. 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 Antes. 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 Ligar. 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 Cozinha. 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 Ponte. 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 Pensar. 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 Usar Usar Reposa Reposa Ausente Ausente Mãe Cor Cor Antes Antes Lugar Cozinha Cozinha Ponte Ponte Pensar Pensar Casar 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 Lavar 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 Segui 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 Joquita Trabalho Umveiro 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 Gustar Carne 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 Agia Hagia 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 Bobbed Pópto 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 Casar Casar Lavar Lavar Segue Segue Joquita Joquita Pópto Trem Jego Trem Que Trem Que Trem Vigil Águia Águia Pópto Pópto Borboleta 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 Nariz 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 Saltar 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 Ponto 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 Empurrado 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 Amor 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 ódio 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 medicum 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 casal 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 através 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 borboleta 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 nariz nariz saltar ponto 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 empurrares 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 amor amor ódio 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 médico 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 casal 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 através 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 família 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 filha 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 val val mesa 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 dar 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 limbo sentar 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 senhorita 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 highway ao longo ao longo ao longo ao longo Ter 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 Buraco 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 Família Família Filha Filha Val Val Mesa Garfo Garfo Sentar Sentar Senhorita Senhorita Longo Longo Ter 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 Buraco Buraco Caro 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 Experimentar 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 Pais 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 Depois de Depois de Depois de Chuteiras 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 Cicardpe 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 Prata Osso 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 Cutar 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 Rocha 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 Caro Caro Experimentar 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 Peixe Peixe Depois de Depois de Depois de Chuteiras 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Prata Prata Osso 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 Cutar 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 Rocha 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 Seco Secco Seco Seco Secco Corpo 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Puxar 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 Triste 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 Esporte 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 Placa 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 Triste 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 Frio 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 Dormir Seco 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 Corpo Corpo Carne de porco Carne de porco Puxar Puxar Triste Triste Exporte Exporte Placa Placa Dar Dar Frio Frio Dormir Dormir Apreciar 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 País 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 Acertar 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 Tia 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 Dentista 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 PIVRUM TOR 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 TESOURAS 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 POGÁS 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 APRECIAR APRECIAR PAÍS PAÍS ACERTAR TIA 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 DENTISTA DENTISTA NOVAMENTE NOVAMENTE LIVRO LIVRO TOR 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 TESOURAS 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 POGÁS 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 CHANTAR 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 Fritar 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 Selvagem 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 Juntos 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 Orgulho 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 Frango 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 Pimenta 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 Orar 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 Azul 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 Pipa 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 Chantar 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 Fritar Fritar Selvagem Selvagem Juntos Juntos Orgulho Orgulho Frango Pimenta Pimenta Orar Azul Azul Pipa Pipa Socorro 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 Aluna 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 Anel 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 Boca 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 Fortuna Fortuna Herói 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 Sobrinho 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 Ambos 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 socorro socorro aluna aluna cantares cantares anel anel berbeiro berbeiro boca boca fortuna fortuna herói herói sobrinho sobrinho ambos ambos muito 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 pele 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 braço 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 ponto açúcar 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 visita 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 estômago 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 mentira 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 Doente 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 Refeição 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 Muito Muito Pelo Pelo Braço Braço Ponto Ponto Açúcar Açúcar Visita Visita Estômago Estômago Mentira Mentira Doente Doente Refeição Refeição Tertaruga 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 Jardim 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 Somente 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 Voto 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 Ensinar 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 Imagem 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 Asidar 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 Viver 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 Até os Imenso 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 E imenso. Tartaruga. Tartaruga. Jardim. Jardim. Somente. Somente. Voto. Voto. Ensinar. Ensinar. Imagem. Imagem. Azidar. Azidar. Viver. Viver. Café da manhã. Café da manhã. Imenso. 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 Obrigado.